Música Oi gente, aqui eu falei a Bia Gamer E bom gente, no vídeo eu tô aqui no Adopt Me, junto com a minha irmã Oi gente, tudo bem? E hoje a gente vai fazer as joaninhas neon Sim, no caso a joaninha normal né Bia Gamer Sim, a preta e a dourada Ó, a dourada que eu vou fazer e vai ficar comigo E a Carol vai fazer a preta e vai ficar com ela E se eu quiser roubar a sua dourada, o que você vai fazer? Ai, eu te denuncio lá no negócio do Adopt Não Bia, não faz isso Bia, nós é amiga, tá bom? Tá, tá, amiga Gente, ó, deu trabalho pra crescer esses bichos Deu, deu de muito Deixa eu lembrar aqui os nomes, por favor, que eu sou meio alesada Eu lembro por você Mariana, Breno, Gustavo, Vic, Bia Flamingo, Lô, Joana Ana Todo mundo, gente Foi uma doida, um monte de gente crescendo joaninha junto aqui É joaninha, viu? Agora eu aprendi, né? Mas abelha não, minha filha É, eu falei abelha no começo do vídeo ou foi joaninha? Eu sei agora, mas eu sei que eu sempre estava falando abelha desse negócio aqui Eu falei abelha ou joaninha? Aí fica a dúvida, mas é joaninha, Bia Grama Agora eu não sei, aí vamos lá fazer Fé, vem comigo Bora, Bia Grama A sua tá com fome Sim, vamos ali alimentar ela Peraí, peraí, peraí Vamos aqui, rapidinho Ah, eu tô aqui Calma, eu já vou, eu vou alimentar ela Mas é só você pegar a coisa no seu inventário Eu vou alimentar ela e já vou aí, Bia Grama Tá bom Pronto, Bia, alimentei ela Tá bem alimentada Porque pra fazer neon, né? Tem que tá bem alimentadinha, bonitinha A minha tá bem alimentada Pronto Que nem TP, Bia Grama É aqui embaixo dessa ponte? Sim, é aqui embaixo, ó É na porta É na porta É que eu confundo as pontes É aqui, tia Quem vai fazer primeiro? Eu ou você? Você Isso, isso Isso que eu vou falar Deixa a adorada por último, Bia Grama Sim, vai Eu vou tirar a minha Ela tá prezando de mim Então eu tirei ela Ih, minha filha Você vai ficar com sono Problema seu, não tô nem aí Pode fazer Ó, Bia Grama A sua é montável, né? Eu tenho uma montável Você vai ter que comprar o de voar Sim, vai, amiga Tá, eu vou ter que Calma, tia Eu vou ter que comprar os dois Vamos lá, ó Primeiro eu vou colocar aqui Essa aqui mesmo A JJ Ai, ó Tô falando sério Se essa coisinha ficar feia Eu vou ficar braba Vai Pronto, eu coloquei a primeira Pra mim não mostra É, pra você não mostra Vai na hora que sair aí no mês Você vai ver Agora é a Joaninha mesmo O nome dela é Joaninha Não dá o nome pra Joaninha Não sei, o nome dela é Joaninha Vai lá, coloquei Agora a Verde Eu vou ficar aqui no meio Meu Jesus Agora vem a Joaninha de novo Meu Deus, elas são gêmeas Eu acho, gente O que que é isso? A próxima vai ser trigêmea Pronto, foi E agora eu vou colocar a última Bia Grama Peraí que, meu Deus A última também é a Joaninha E tá com sede? De problema seu Minha mãe vai ficar com sede A outra Não abre a grama Essa aí não tá nem aí O quê? Você alimentou a outra Essa aí falou que tá com sede É verdade, vou dar uma limonada Eu tenho limonada Eu tenho várias Não, aqui, ó Toma, minha filha Você vai virar um leãozinho Mas vai ir pelo menos hidratada, né? Vai, ó, vou rola Calma, eu tô hidratando a coitada Vai, minha filha Hidrate-se, amém Vai lá 3, 2, 1 Coloquei Ai, meu Deus Aqui pra mim não mostra animação nenhuma Nem nada Não, não mostra Mas ela saiu já Calma, nem ouvi ainda Calma, Bia Deixa eu ver Solta Olha que bonita Solta pra eu ver, por favor Aqui Nossa Você não tava vendo ela no meu colo hoje? Não, é que ainda tava os brilhos aqui na minha cara Ah, tá É azul ou é branco? Eu não tô entendendo Peraí, deixa eu pegar ela rapidão Eu acho que porque tá de noite ela tá branca Mas ela Vamos ali fora, peraí, vem cá Tá de noite, não tá? Não sei, mas vamos ali fora Vai que não sei Ô, Fih, é meu? Por que você tá roubando? É azul? É azul, eu acho Parece azul Aqui tá azul Tá meio branco Só que... Peraí, calma Ah, tá de noite É azul Pode mais dar água? É azul Por favor, solta o bicho Olha embaixo da água Me dá Ah, é meio azul Sim, é azul Agora eu vou fazer o bicho Ô, Bia, peraí, Bia Calma O que foi? Deixa eu fazer essa daqui montável e voável Voável É voável que fala? Eu tinha esquecido, vai, pode ir Peraí, deixa eu comprar aqui, ó Nossa, imagina se eu for fazer isso da imérea Deixa eu ver, ósia Vamos comprar a de montar Vamos comprar as duas de uma vez Aí eu só alimento Sim, compra, vai Essa aqui É tudo É que eu tava lendo Aí aqui agora é de voar Vai Comprei Qual eu coloco primeiro? Tanto faz Vou colocar de voar primeiro Vai Vou alimentar a bichinha Vai, minha filha Se alimente Vai Vai, vai Pelo menos ela vai ser uma verdadeira joaninha Que voou Uhul Agora dá o negócio de montar Calma, agora eu vou dar o de Ô, Júliação A bichinha ficou em tal Você não tá precisando nem Vou cuidar da bichinha Foi sem querer, minha filha Agora toma essa aqui, ó Ela precisa de um banho Problema seu Agora só isso aqui, ó Ela ficou azul Alimenta Eu disse que ela era azul Você não acreditou em mim? Vai, come, meu amor Pronto, querida Dá Vou roubar pra mim Pronto, agora deixa eu ver Olha Bonita Agora eu vou fazer o meu Vai, agora é sua vez, minha grama Vou ficar aqui no canto Vou começar pela Juliette Vai Juliette? Sim, Juliette Então vai com a Juliette, minha filha Juliette foi Agora eu vou com o Breno feio Olha, meu Deus do céu Foi o Breno que deu esse nome E ele disse que não era pra tirar Então eu não tirei Aqui, colocaram animal Breno feio Tá, vai, tô aguardando Deixa eu ver O JJ de ouro É, eu tinha uma JJ de... Normal mesmo É E a Wilybug, por último Ai, contagem regressiva Ai, já foi Nossa, a Bianca vai ser muito afobada Cadê, cadê? Pera Calma Menina Me dá, eu nem vi Calma Você roubou a minha Eu roubei a sua Bia Ela ficou linda, olha isso Bia Terminou muito com ela Bia Agora você vai roubar a minha Ela tá muito bonita A sua está, olha isso Menina Gente, eu amei Nossa, agora Nossa, agora eu queria ver a... Ai Ai Eu queria ver aquela azul, Bia A Neon Nossa, acho que ela fica bonita também Nossa, acho que ela fica ali Olha as duas A sua monta, não monta? Monta, a minha monta Só falta voar ainda Meu Deus, ela fica me jogando de lado Ah, no caso, eu acho que nem precisa do negócio de voar Isso aqui já é basicamente voar Ah, você que sabe, ó Voar você vai mais alto, quer ver? Eu acho que eu vou comprar Você vai pra cima, amiga Gente, olha que bonitinha Deixa eu comprar Bia, ficou maravilhoso Loja Qual que é o de voar pra mim não comprar errado isso aqui? É, de voar, 295 Tá, acontece aqui mesmo Vou comprar Comprei Ai, diagrama como a gente tá gata A gente não, as joaninhas É, as joaninhas e a gente em cima delas Ai, eu tô montada nela Então eu não posso Vai, Bia, alimenta Tô olhando Alimentar, alimentar Vai Ai, meu Deus Hidratos, minha filha Nossa, a Bia, mas ficou muito bonita Ficou mesmo Ficou uma realmente JJ de ouro, né, Bia Grama? Ai, que linda Ai, eu tô apaixonada, Bia Grama Gente, eu amei Olha isso, olha que bonito Ai, Bia Grama, vamos aqui pra fora Vem cá Vem cá Aqui tá bem escurão Vamos ali Eu acho que ainda tá de dia, né? Nossa, mas ela é lerda, hein? Pelo amor de Deus Pronto, já tô aqui fora Aqui, tô aqui fora também Tá de dia Ah, no escuro ela fica mais bonita Meu Deus Ai, Bia, eu entalei a minha no chão de novo Nossa, mas você... Nossa Pronta, filha Bia, vamos montar looks pra elas Vamos Vamos lá ver se tem coisa nova Ah, eu não sei Vamos lá Você caiu na água? Sim, eu caí na água Oxe, menina Ela não tava voando, eu coloquei pra voar Depois você fala da minha, né? Ué, mas e daí? Pelo menos eu tava em cima dela Eu entalei a minha dentro do chão ali, do concreto Aqui, a minha pra vocês estudar e comer Mas eu não entendo, Bia Grama Mas eu acho que não tem nada de novo, não, aqui Eu também acho Deixa eu ver Deixa eu descer pra dar uma olhada Essa aqui a Ginda já comprou, já, né? Você comprou essa Butterfly Se não me engano Entendi, pera Ai, é duas horas ou dois dias? É duas... Não, dois dias Sei lá, mas eles tão mudando pra coisas que já tem, sabe? Coisas de tartaruga Comprei um óculos Ai, eu vou comprar esse óculos também, que eu não tenho Então eu gosto de tartaruga, tem... Comprar, comprei... Tá, eu comprei esse óculos, vamos lá Eu vou vestir ela, vem cá, Joaninha Eu acho que eu vou comprar esse fone Monta o look da sua aí, que eu vou montar da minha aqui Vou montar, pera Deixa eu ver o que eu posso colocar nela Mostra o animal, aqui Olha, como é a minha Joaninha, eu acho que ela tem que ficar uma coisa meio cara ao televisão, né? Jura que é sua, nossa Não, ela tem que ficar uma coisa meio cara ao televisão Então eu tô ajeitando bem aqui, minha filha Então tem que ser esse aqui, acho que esse óculos... Pera, eu tô analisando Acho que ali não precisa por nada Ah não, eu coloquei um sapato nela, mas eu tirei porque senão vai tampar, beleza Mas que beleza? Aquelas Ah não, eu coloquei, eu coloquei, porque eu achei que ficou fofa A minha já tá pronta A minha também Eu vou só dar o nome pra ela A minha, eu também preciso dar o nome pra minha Você só não rouba o nome da minha Ladybug de ouro Ah tá, a minha é só Ladybug Nem vem Olha a Bia minha Eu não ia roubar, por causa que você sabia que eu ia por essa Olha a minha Eu acabei de pegar Olha Não, pera aí Deixa eu segurar mais do lado da outra que aí você foca Vai Vai, foca, Bia grama Que bonitinha A gente tá com o mesmo óculos Aham A minha eu quis colocar o chapéuzinho colorido pra ficar parecendo comigo Esse sapato amarelo é meu O quê? Esse sapato amarelo é meu Como assim, seu? Você roubou de mim O quê? Teve um dia, eu acho que foi no dia do leão Eu não lembro direito Você queria uma coisa amarela e eu te dei E você não me devolveu Esse sapato amarelo é meu Eu não lembro disso Nossa, eu fui procurar um sapato amarelo Eu sabia que eu tinha e não achei O quê? Eu não lembro disso Sua ladrona Mas eu acho que pra combinar mais com ela Eu vou mudar esse óculos Sai daí, minha Bia, você tem esse óculos aqui, ó, dourado Eu sei, aqui, ó Então coloca ele Coloquei já Ai, Bia, tá lindo, Bia Ficou linda demais, mano Olha isso Ai, gente, sinceramente, valeu todo o esforço pra crescer Eu vou levar a minha pra escola Vamos lá, Bia grama Não, valeu mesmo, todo o esforço A gente demorou Demorou demais Demorou bastante Mas ficou muito lindo Eu tava pensando em fazer essa joaninha aqui Mega neon, a preta Essa preta e branca, sabe? Boa sorte Só que... Não, eu disse que eu estava pensando Ah, tá, dessa vez eu não ia ajudar, não Porque, olha... Ai, gente, sério, olha Dá muito trabalho crescer pet Eu vou até treinar a minha bichinha aqui, ó É verdade, vou treinar a minha bichinha Pra poder finalizar em grande estilo Bom dia, senhor Quer que eu treine seu animal? Sim Vai A minha já tá aprendendo a lizar, ó Vai, bichinha Vai, as duas Uma do lado da outra Cadê? Deu um voo A minha não faz nada Ela tá dormindo Vai, filha Calma, minha filha Ela tá ensinando Respira É minha burrinha, né? Pelo amor de Deus A minha já aprendeu dois, ó Olha, olha Ai, que bonitinha Que fofa, Bia Vai, vai, mais um É isso por enquanto Pronto, o meu já foi Eu quero de novo Ó, agora olha aqui Olha pra mim O quê? Tá olhando? Tô Ficou olhando, peraí Tô olhando Vai Ui Que isso? Ela aprendeu isso, ai Oxi, cadê? Como que faz truque com a minha? Eu montei, aí ela aprendeu isso Como faz truque com a minha mesmo? Você clica em truques E aí clica em alguma coisa A minha tá alegre, Bia Ela tá batendo as asinhas, Bia Que bonitinha Calma, eu tô tentando pegar uma pra mim Truques Truques O quê? Tem de nada Mas é isso, né, Biagrama? Sim, gente, sério Ela ficou muito bonita Ficou maravilhosa E vocês já comentem aí embaixo Se vocês também estão em busca da Joaninha Neon, né, Biagrama? E bom, gente Nós temos que comprar o nosso óculos lá no catálogo do Roblox Isso mesmo, Biagrama E não esquece de usar o seu code BIAGAMER Quando for comprar Robux ou Premium, escreve lá BIAGAMER Então, gente, esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostarão, beijo Vou curtir nosso vídeo Até o próximo vídeo E tchau 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 E aí